A gente fala muito sobre influenciador, né? Você influencia o quê? Quando você se torna um influenciador na internet. Um influencer digital. Você tá influenciando a vida de várias pessoas que te seguem. Sim. E acreditam naquilo que você faz. E acreditam naquilo que você faz. E estão ali pra fiscalizar o que você faz. Sim. De uma maneira ou de outra. Como viralizou o vídeo dele cantando o hino do Fluminense, porque o meu avô, o bisavô dele, é fluminense e tava ali naquele momento de alegria. Olha quantos haters. Hater? Pessoas julgando por que ele é vascaíno e tá cantando o hino do Fluminense. Gente, olha só. Peraí. Peraí. Senhores, futebol é uma brincadeira. E é uma brincadeira de criança. Teve hater porque ele cantou o hino do Fluminense? Olha só. Eu torço pro Flamengo porque minha filha é Fluminense. Pra brincar com ela. Fluminense não me paga nada, nem o Flamengo não me paga nada. E a partir de hoje eu sou vascaíno. Meu pai torcia por causa do Gui. E agora? Fluminense vai ficar chateado comigo? Fluminense vai ficar chateado comigo? Não. Gente, todas as surcidas do Fortaleza, do Bragantin, do Red Bull, do América Mineiro, do Nacional de Murié, do grande Nacional de Murié, lá do Alexandre Férez, lá de Murié. Gente, todo mundo, futebol é brincadeira. Acabou 90 minutos, vira as costas. Quem ganhou torce, quem perdeu chora. Acabou. E ele foi, eu né? Porque ele não, eu. Ah, porque eu quero mídia, porque essa mãe desse menino quer mídia. Ah, porque tá começando a... Pô, falando até do... A Tayhane quer mídia, sim. Ela quer mídia. Calvoso, por favor, bota o Instagram dela aqui, por favor. O YouTube, se ela tiver. TikTok, Quai. Todas as redes sociais dela. Faz uma lista, tampa a minha cara. Tampa a minha cara aqui, bota todas as redes sociais dela. Porque ela quer mídia, ela precisa de mídia. Bota do Estevam, do pai dela. Bota também do Anderson. Bota todas as redes sociais. Calvoso vai pegar todas as redes sociais. Vai encher de rede social aqui, ó. Um monte. Vai botar QR Code, foto. Vota tudo. Precisa de mídia, sim. Ela precisa de mídia. Pra quê? Se a gente tivesse, todos os nossos deputados federais, se a gente tivesse votado a lei, os nossos senadores, o nosso presidente da República tivesse sancionado a lei, ou que não houvesse necessidade de normatização dessa lei, é ver que é um direito. E é o direito que ele tem, que ela tem pra poder cuidar, pra zelar. Os pais são zeladores. Os pais não são donos de crianças. Nós zelamos pelos nossos filhos. Pra que eles tenham condição de zelar. E zelar bem, dar qualidade de vida pra criança inteligente, ativa. Apesar dos problemas que tem, ele é extremamente ativo, extremamente saudável, extremamente inteligente. Ele sabe o que ele quer. Ele tava aqui? Encheu o saco, pô. Vai ficar conversando com um cara de barba branca? Não, eu quero ir embora. Vai embora, pô. Show de bola. Um abraço. Vai com Deus. É lindo, irmão. Pelo amor de Deus, senhores deputados, vota isso rápido, pô. Ela quer mídia, tem que ter mídia. Vamos dar mídia, mais mídia a ela. Que o Gui chegue a 100 milhões de seguidores. Gui Gandra, 100 milhões de seguidores. Todo mundo segue ele. O Neymar segue. Vai contra o Neymar? Não vai, né? Meu Deus do céu. Internet é coisa de maluco. Entendeu? O canal que a gente faz é exatamente o quê? Tentar explicar. Primeiro, vamos lá. A lei Gui. Vamos explicar a lei Gui. Show de bola. O que que é? Dar o direito a ele de ter uma vida mais confortável. Só isso. A possibilidade de cura vai vir com a ciência. É outra coisa que eu também estou tentando levar até o Congresso. Até como já vai a nível nacional, federal. Então, assim, já é mais uma esperança para mim. Porque existe um tratamento com um... Eles desenvolveram um protocolo onde é aplicada uma ampola semanalmente no paciente. Só que essa ampola custa 25 mil dólares. 25 mil dólares. 25 mil dólares. E aonde tem isso? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, por isso que eu estou me juntando ao presidente da Debra Brasil, que é o Leandro Rossi. Desculpa, vamos lá só para que todo mundo entender. Debra Brasil. Debra Brasil. Porque existe a Debra, que cuida dos portadores de epidermólise bolhosa. Debra Brasil, Debra Chile, Debra Argentina, Debra Estados Unidos. Debra em todo o mundo. Uma associação. Uma associação de epidermólise bolhosa a nível mundial. Sim. Então, o presidente da associação aqui, da Debra aqui do Brasil, o Leandro Rossi, me procurou. Então, nós temos contato agora. Nós estamos lutando. Quando ele descobriu que eu estou levando, tentando levar a nível nacional, a gente agora está com um plano, uma meta de conseguir esse tratamento aqui para o Brasil. Amém. Porque não é a cura, mas é uma melhora extremamente significativa. E o meu filho, poder cicatrizar uma... Ele tem as feridas no peito, porque ele não cicatriza meses. Eu abro e fecho, abro e fecho, elas estão ali. Sabe? Eu vou tirar para fazer o curativo, para fazer a higienização a cada dois dias, dia sim, dia não, que eu faço o curativo nele. Então, quando eu abro ali, está do mesmo jeito. O peitinho dele está ferido, o dorso dele está ferido, a perninha dele... Então, assim, é uma ampola, é uma injetável, que faz com que a lesão feche muito mais rápido. E aquela lesão onde deu ali, não abra por pelo menos um ano. Meu Deus do céu. Gente, dinheiro, dinheiro, não foi feito para juntar. Não foi feito para juntar. Então, assim, eu sonho no dia em que esse tratamento chegar ao Brasil. Eu já estou sonhando, já. Mas agora, esse tratamento, ele tem nos Estados Unidos. Precisa ser liberado pela Anvisa. Ô, Anvisa, pelo amor de Deus. Precisa ser liberado, precisa ter o interesse de trazer para o Brasil. Então, Anvisa... Calvoso, bota aí o Debra Brasil aí, coloca ali também. E vamos lá, Anvisa. Bota o e-mail da Anvisa aqui, entra lá, Calvoso, na Anvisa, e vamos achar o e-mail do presidente da Anvisa. Eu vou pedir a todo mundo que assistir, vai mandar um e-mail para o presidente da Anvisa. Nós estamos tentando junto ao Ministério da Saúde. Já estamos tentando uma reunião com a ministra da Saúde. Então, mas a situação, o presidente da Anvisa, porque a FDA, ela é a Anvisa americana. Eles são um craque também. Mesmo nível. Se eles aprovaram lá, acelera o negócio, rapaz. Vamos aprovar esse negócio aqui. Lá é aprovado, lá já tem pacientes fazendo uso. Então, já tem o estudo clínico. Não precisa fazer estudo clínico brasileiro, não. O brasileiro é igual americano. Só que um fala português, o outro fala inglês. É a mesma coisa. É ser humano do mesmo jeito. E tem lá, diagnosticado que tem a doença, vamos trazer esse tratamento para o Brasil. Vamos encher a caixa de e-mail do presidente da Anvisa. Vamos encher o presidente da ministra da Saúde. Calvoso, bota o e-mail da ministra da Saúde aí. Vamos encher a caixa de e-mail dela. Todo mundo mandar um e-mail para ela. Ô, ministra, por favor, fala com o cara da Anvisa. Olha esse medicamento. Olha isso. Meu Deus do céu. Ah, custa dinheiro. Dinheiro não é para guardar. Dinheiro a gente tem que gastar. Com saúde não é gasto. São poucos. Não são milhões de brasileiros que têm epidemórias. Meu Deus do céu, são novecentas crianças. Não tem nem mil. Eu sei que, se Deus quiser, assim, os que estão ocultos ainda, sem o diagnóstico e sem o tratamento, mínimo tratamento, que com essa visibilidade vá, que eles vão até o governo, vão até o SUS, para que eles sejam vistos, para que eles sejam contabilizados. A gente precisa de quem é identificado. A gente precisa saber quem é que tem epidermólise e ainda não é assistido. A gente precisa saber quem é que tem epidermólise e não sabe que tem epidermólise, acha que é uma ferida constante. Então, essa visibilidade também está sendo boa para esse aspecto. E aí Legenda Adriana Zanotto